A importância do desenho universal. O que seria isso? Todo apartamento, todo imóvel, deveria ser planejado, construído, de modo a garantir acessibilidade a pessoas com cadeira de rodas, que podem ser obesas, podem ser grandes, ter pelo menos um banheiro ajustado para, se necessário, ter modificações para uso de pessoas com deficiência e, acima de tudo, garantir no seu conjunto segurança a qualquer pessoa com deficiência sensorial, física, intelectual. Isso, vamos falar até da maneira mais obtusa, significaria uma redução grande de acidentes, de custos para sistemas de previdência, de saúde, e, no máximo, a dignidade, a certeza de que a gente poderá viver com tranquilidade e, entre outras coisas muito importantes, poder receber amigos que dependam de cadeira de rodas, por exemplo. O que a gente percebe na hora que vai comprar um apartamento é que a gente vê um desenho, às vezes, genérico e acaba não prestando atenção a detalhes de acessibilidade. Na hora que você entra no imóvel que comprou, você percebe que as portas são estreitas, os banheiros são apertados, tudo é perigoso, nada é feito pensando na hipótese do envelhecimento, da necessidade de próteses, órteses, de cadeiras de roda, equipamentos de apoio. Essa desinteligência, que aqui no Brasil é mais uma, afinal, nós somos um país ainda selvagem, do ponto de vista de civilidade, ela vai pesar no futuro. Tem tido casos de amigos que, por derrame, por um AVC, acidente de carro, coisa parecida, tinham saúde, tinham agilidade, eram atletas, de repente, passam a depender de equipamentos de apoio que não cabem, que não podem ser usados nos lugares em que moram. Quem tem dinheiro, não tem problema, faz uma reforma, ou compra outro imóvel, faz, e quem não tem? Então, é aquela situação, a pessoa com deficiência, condenada, praticamente, a ficar numa cama, num quarto, porque, para sair dali ou entrar, alguém tem que levar no colo, com todo o cuidado, porque a cadeira de rodas não passa. a escadinha bloqueia, a porta não se abre de forma adequada. No Brasil, nós estamos vendo aí a verticalização das cidades. infelizmente, ruas verticais, prédios gigantescos, que são extremamente perigosos para pessoas idosas, porque, de repente, pode faltar energia para subir ou descer, falta água, luz, e aí? mais fora essas questões, que até são delicadíssimas, e que o CRE, a CAL, esses troços aí, tem que pensar com calma, e trabalhar para que a BNT defina um modelo seguro de construção, tem o mais simples, o mais barato, que é o desenho universal. É outro problema das pias, dos vasos, as portas, os corredores, a iluminação, posição de chaves, de tomadas. É muito mais barato fazer isso durante a obra do que depois que o imóvel é entregue. Nós temos que ter uma mobilização a favor da pessoa com deficiência. As fundações, né? Eu sou afiliado à Fundação Coppel. A fundação gasta dinheiro com assistência médica, gasta dinheiro com aposentadorias e algumas precoces. Por quê? muitas vezes por erros de projeto, de arquitetura, de urbanismo, que viabilizam atos inseguros ou inibem ações que são importantes e necessárias. A BNT deveria criar um grupo emergencial para, em curtíssimo prazo, analisar e discutir a questão do desenho universal. O governo federal, não sei qual ministério que trataria disso, deveria pressionar a padronização da acessibilidade mínima a ambientes que são inevitáveis, exigíveis em qualquer apartamento ou casa que a própria Caixa Econômica financia, que o governo coloca no programa Mais Casa e coisas assim que desde a pessoa mais humilde até a mais rica todas podem ter problemas. Nós precisamos evoluir nesse padrão mínimo de casa popular deixar de ser o que é uma gaiolinha insalubre e perigosa para ser algo habitável. E classe média, tudo, tem que se conscientizar e pressionar Sinduscom, órgãos de empresários, etc., que os imóveis têm que ser acessíveis. Há uma preocupação grande em relação à acessibilidade do automóvel. Qualquer prédio desses, a gente vê garagens gigantescas, muitas delas até subterrâneas, num ato nítido de agressão ambiental, até baixando o nível freático, lençol freático, tudo, mas isso ninguém está preocupado. Mas a garagem, tudo, tem que ser bonito. E o pedestre? E o cidadão que mora nesse imóvel? E os visitantes? E as portarias? Como é que ficam? Então, a questão do desenho universal, da acessibilidade aos imóveis, da segurança do idoso, e o Brasil tende a envelhecer, a ter mais e mais idosos, tanto em números absolutos, quanto números relativos, isso tudo tem que ser visto através dos nossos institutos de engenharia, dos sindicatos, das fundações, das associações, das ONGs, que estão aí e muitas vezes dizem que defendem as pessoas com deficiência, limitando-se muitas vezes a ações até medíocres. Uma questão visceral, importante, radical, necessária, é o desenho universal. Isso porque nós precisamos de acessibilidade, segurança. É o caso dos ônibus. Tem elevador, mas o idoso não entra no ônibus pelo elevador. Ele é obrigado a subir uma escadinha infame e sair do ônibus através dela. Não são coisas assim que ofendem a inteligência da gente. A gente é idoso, mas não é burro. eu pessoalmente posso até dizer que tenho uma grande experiência nessas coisas. E fico triste quando eu vejo que os anos passam e as mudanças não acontecem. Seminários existem, é o que mais tem por aí. Fóruns, associações. Agora, e as mudanças? Quando que os prefeitos, governadores, presidente da república, ministério, ministério, poder judiciário, ministério público, PROCON, etc., vão intervir para que nós tenhamos racionalidade em torno da acessibilidade. E a defesa do desenho universal, dos imóveis em construção, principalmente, é algo possível, fácil até de impor, e que vai significar uma diferença colossal na qualidade de vida das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, além daquelas com doenças graves, ainda que transitórias. Vamos lá, gente, desenho universal. visão mamães this e só e e e a